Música E fala aí molecadinha, tudo beleza? Aqui é o Silmano Elba e vamos comigo pra mais um vídeo No vídeo de hoje eu vou estar trazendo mais informações, mais notícias quentinhas sobre o PES 2018 Futuro jogo aí da Konami, né cara? Que promete vir uma beleza galera Então se vocês apoiam esses vídeos dando informações, dando notícias pra vocês Eu peço que você esteja me ajudando clicando aí no gostei e deixando seu like Porque eles sempre estão me ajudando e me motivando a trazer mais vídeos nesse estilo aqui pra vocês Então sempre que eu vi que esses vídeos estão me dando um bom retorno em número de gostei, número de comentários Em número de tudo, eu vou estar trazendo mais aqui pra vocês, então já me ajuda clicando no gostei Porque vocês não fazem ideia do quanto trabalho dá aí atrás dessas informações e editar esse vídeo aqui pra vocês Então o mínimo que eu peço que vocês possam estar me ajudando clicando no gostei E se você também é novo no canal, já chega como se inscrevendo aí Porque é só aqui que você vai ver todas as informações sobre o PES e o FIFA 2018 Porque sempre que trazer alguma informação menor que seja ela Eu vou estar fazendo um vídeo aqui, esclarecendo e falando ela pra vocês Informando vocês, é claro Então galera, se inscrevam no canal e cliquem no gostei Agora sim, bora lá pro vídeo Vamos começar com essa imagem que está aparecendo aí na tela pra vocês Onde essa imagem é sim oficial pela Konami Foi vazado por ela, pode ser que não seja nada né galera Só que aí está mostrando todos os parceiros mano Do Pro Evolution Soccer galera Então o que nós podemos esperar para o PES 2018 E já é certeza que esses times continuarão como parceiros da Konami Então o que isso me traz em mente É que provavelmente com esses novos acordos né cara Que a Konami tem acertado Podemos ter mais estádios licenciados e todo aquele hype né cara De faces licenciados também Podemos esperar todas essas equipes aí E nessa semana, dia 14 de maio O Adam postou essa foto aqui no Twitter dele Tá vendo a reação do carinha ali mano? E tá escrito ali em inglês Quando todos nós vemos o futuro de PES De acordo a ele, essa será a nossa reação Ou seja, ele está realmente muito confiante E no futuro do PES realmente eles sentem que estão fazendo um bom trabalho E ele também garantiu que ainda nesse mês Teremos o anúncio oficial do PES 2018 Ou seja, um trailer alfa Um pequeno trailer, um teaser aí Só dando um gostinho, uma paliança Do que será o PES 2018 pra nós E eu ainda espero que o anúncio oficial saia essa semana Porque já que no PES 2017 saiu nessa mesma data Ou seja, saiu nesse mesmo mês e nessa mesma semana Só que do ano passado saiu o anúncio do PES 2017 Então eu espero que saia ainda essa semana Mas prometem sair muitas mais informações ao fim desse mês Por isso que é importante você se inscrever aí no canal E o que nos deixa bastante tranquilo esse ano É porque realmente parece que a Konami já tem tudo planejado para o PES Realmente parece que eles esse ano estão se empenhando um pouco mais Em trazer um jogo melhor E quem sabe disputar aí com o novo jogo da EA Seria o FIFA 18, né cara Eles realmente dando mais atenção para o PES Porque como você sabe, não é o principal jogo deles Mas eles realmente nesse ano estão dando um pouquinho mais de empenho E um pouquinho mais de trabalho Para tentar deixar esse jogo ainda melhor E isso nos deixa entender que a equipe da Konami está confiante E realmente dominando tudo que tem direito da Engine Com um futuro PES mais sólido e mais maduro E isso é o que todos nós esperamos E antes, no ano passado A Konami deixava para soltar tudo em agosto na Gamescom Já esse ano estaremos na E3 Com uma Alpha e muito mais Quem sabe pode estar apretando um teaser ou uma gameplay aí na E3 E isso é o que todos nós esperamos E sempre que a Konami lançar um vídeo Mostrando um trailer sobre o PES 2018 Eu vou trazer aqui para vocês também E a nova informação é que assim como no Brasil Milton Leite já está narrando, né Já está gravando áudios para o PES 2018 Pelo mundo também já começaram Um dos casos é o do narrador Luiz Garcia Postigo Que narra pelo País do México, né cara E do Diego Latorre que narra pela Argentina Assim como Milton Leite Eles também já começaram a gravar na cabine do PES 2018 Para aperfeiçoarem as suas narrações E outra informação é que o Palmeiras Fechou sim um contrato de parceria com a Konami Dessa vez não é nenhum contrato de exclusividade, ok E ele estará sim com os uniformes E com o escudo licenciado para o FIFA 18 O que é claro que é o mesmo esquema do FIFA 17 Os jogadores estarão sim genéricos E você não sabe por que tem jogadores genéricos no FIFA Brasileirão E por que terá sim no FIFA 18 também E não terá os jogadores licenciados por enquanto Já fiz um vídeo falando sobre isso Clica no card que está aparecendo aqui em cima E beleza galera, é isso que temos até o momento Foram essas novidades que saíram hoje Vocês podem esperar muito mais novidades para o final do mês Porque a Konami já prometeu para nós que ainda esse mês Terá muito mais novidades Que irá sim esclarecer muito mais E fazer nós sabermos mais ou menos como é que virá o PES 2018 Então se eu fosse você, me inscreveria aqui no canal Porque sempre que encontra informações eu vou trazer aqui para vocês Então se inscreve no botãozinho vermelho aí embaixo Chamado inscrever-se Se você ainda não viu, se você é novo no canal por algum acaso Você não viu as outras informações sobre o PES 2018 Aqui no card, aqui se me está aparecendo a playlist aqui sobre o PES 2018 Lá tem mais de 15 vídeos dando informações Ou seja, se você realmente é fã de PES Você, mano, é obrigado a apertar aí Porque lá tem todas as informações que eu já trouxe até o momento Sobre o PES 2018 Todas as novidades Então se você preferir também Terá aqui na descrição a playlist completa, ok? E também não esquece de deixar o seu gostei É muito importante Se você não gostou também do vídeo Diga aí nos comentários o porquê que você não gostou Porque assim eu posso estar tentando Quem sabe melhorar, né, cara? Então eu vou ficando por aqui, galera Não esqueça de passar nas redes sociais Até a próxima E faz um... E aí